Paelhinho, grande luminosidade. Traz a pessoa amada de volta em três dias, no máximo. Resolve todos os seus problemas de trabalho, de dinheiro. Incorpora os seus parentes que já morreram. Não, não, não. Não põe morreram que é pesado, põe... Parentes que já se foram. Ai meu Deus! Mãe, 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 mãe! Não, não, não! Ô derrota! É você! Entra, faz favor. Obrigado. Paelhinho, pode vir que é vivo! Vivo? É! Olha só quem apareceu. Desculpa invadir sua casa essa hora da noite, Alinho. Aqui eu tô precisando de um conselho seu. Que isso? Não tem problema nenhum. Foi bom você ter vindo. Ó, Cezinha. Pode ir que eu quero ficar sozinho com ele. Vai, entra aí. Fica à vontade. Pensei que tu era uma alma penada. Senta. Eu te conheço, mas acho que eu posso confiar em você, Alinho. Eu posso me abrir com você. Não sei mais o que fazer. Eu amo a Preta. Eu acho que ela se decepcionou comigo. Calma, mano. A guerra não tá perdida, não. A Preta te ama. Engraçado. Eu não te conheço direito, mas... Eu sinto que tu é uma cara legal. Não te levei alguma vez? Então... Tô torcendo por esse romance, hein? O que você acha que eu devo fazer, então? Vai até lá e bate na porta dela. Bota a porta abaixo se for preciso. Insiste. Insiste que ela vai te ouvir. Garanto. Mas eu já fiz isso. Eu já bati lá. Vai de novo. Insiste, Paco. Você acha mesmo que ela ainda me quer? Homem, eu tenho certeza. Ô, o que que tu tá esperando? Coisa carregada. Vai, Paco. Te abraça. Obrigado. Obrigado. Vai. Epe, epe, epe. Ô, força. Ei. Coisa carregada. O que que vocês estão fazendo aí? Cadê o outro? Tá lá atrás, dormindo. A gente tá enchendo o bote por precaução, meu amigo. O mar tá muito agitado. Sei. Quieto aí! Tá maluco, brother. Vamos pegar essas boias, Ulisses. Vamos sair fora desse bacão. Vai. Não, não. Vamos ficar e enfrentar ele. A gente não tem chance, bro. Vai. Ei. 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 Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Não. Ah. 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 Fight, 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 fight! Ah! Ah. Láquimão! Láquimão! Está indo, blander! Afonho! Não! Afonho! 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 Foto! 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 Foto!